E estamos ao vivo, mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web e essa fazendola, Gabi. Que delícia de formação de roça, né? Que delícia, parece que o plano do G4 deu melhor do que se imaginava, né menina? Desenhou, que engenharia que foi, péssimo para a galera do grupão, né? Porque agora está tendo que engolir a seco tudo que rolou, principalmente ali os desaforos de Luana, que ela não deixou passar nada. Ela macetou. Está sendo vista ali como uma das craques do game dessa formação, meu amor. Está uma loucura. Agora, quem está desesperado é o Fernando, ele que foi vetado. Será o fim de Fernando no meio de tanta rejeição que ele vem sofrendo? Sim, ou com certeza. Sim, ou com certeza, meu amor. É a livezona começando e aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia. Então, vai chegando aí, é claro, deixando seu like, incentivando a fofocada na madruga e votando na enquete que está rolando na aba comunidade. Quem deve votar fazendeiro? Juninho, Luana ou Yuri? Isso aí. Vai votando aí que no final da livezona a gente dá uma olhada para saber como é que está a opinião do povo, né? Isso. Imagina aí o que vocês acharam dessa formação e quem você quer que volte fazendeiro. Agora, se joga, meu amor, vem para o chat, para de ser planta, entendeu? Sai da moita. Sai da moita. Sai dessa moita. Vem se divertir. Até porque na livezona a gente tem essa fama de que pode tudo. Está liberado. Pode mesmo, mas temos uma regrinha básica. Não pode ficar tristinha, borocochosinha na livezona, não. Ninguém merece, né? Nem você mesmo. Conta essa fofocada. Que daqui saiu o que? Todo mundo melhorado, meu amor. É o terror das madrugadas. Só começando os trabalhos com o pé direito, depois de uma folguinha gostosa dessa, né? Tá, comemorar o universo do Sol Lilico. E olha, dando aqui spoilers, fofoca, foi comemoração surpresa, né? Ah, isso. Só o Lilico, ela não sabia, meu amor. Quem não acompanhou, tem foto lá no Facebook. Tem na aba comunidade aqui também. Nas redes sociais, você que nos segue, vai lá. Arroba, acorda, Berenice. Que querido Gabi. Mas olha, ficou igual um pirutonto. Ficou muito feliz. Rodando assim, para lá e para cá, pelo salão. Uma doideira. Olha, vem chegando, interagindo com a gente. Claudinei Silva, Rita Cássia. Chegando, ótima madruga para todos. Cíntia Castro, olha, estou viciada nas lives de vocês. Sandra Rosa, fora Pitbull, Guivardo, tá? Eita, uau, 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 uau. Foi piscina, olha. Aproveito para deixar os parabéns pelo dia de ontem para a Sol Lilico. Que seja um novo ciclo de muito amor, paz no coração. Rita de Cássia, vamos começar então? Vamos, ó. Lembrando que hoje ainda tem o giro dos famosos. Tem, ó. Menina. Pauta cheia, temos o papagaio de pirata, falando que vai entrar na justiça por causa da multa. O Zaque, lembra dele? O Zaque. Por ter desistido da patezó. Está sem dinheiro para pagar a multa, será? Fiz para comprar o mé. Ó, tem Liziane presa. Liziane Gutierrez que foi presa. A gente tem vaquinha do participante Matheus Torres. Matheus. Do Estrela da Casa. Será que a gente vai voltar no BBB? Ajuda para pagar o aluguel. Tem o BBB 24, que vai ser papai aí também. Chega, não solta muito. E chega. O que é isso, meu amor? Vamos a nossa focada de fazer o aluguel. Naquele litinho, né? Só essa delícia, porque é essa confusão. Ó, então já começando, porque hoje o pauta está recheadíssima. Está delícia. Vamos falar dessa formação e olha, o G4 estava armando direitinho. Eles conhecem o passo do adversário, né? Cada passo eles já estavam estudando e prevendo. E a gente teve, claro, o voto do Gui em cima do Juninho, que é ótimo, né? É uma grande planta. E a gente acompanha que o Juninho, ele vem se mostrando cada vez mais e arranjou muito problema com o Gui, né? Exato. Chegou em sinoar ali que ele colocou a mão embaixo do pé do Fernando para ele pisar. Então foram esses e outros detalhes bem parecidos de bacharia de Juninho que colocaram ele ali. É, e pela estratégia que eles já estavam combinando também de que, de qualquer forma, eles conseguiriam colocar o Fernando, né? Se indicasse o Fernando pelo fazendeiro e queimar o voto ali porque ia ter como puxar. E ele foi puxado, né? Porque a Luana, obviamente, ela foi a mais votada e ela acaba puxando o Fernando para essa roça assim como eles já haviam combinado. Olha, Sandra Rosa aqui falando, cuecão, cadê a moral dos bons costumes? O gato comeu. Menina, o Albert virou meme. Vai rolando aqui, Gabi, que tem um videozinho dele, esse daqui, na formação, na hora do bate-boca, Albert Sacha, ele me joga um... Esse nível de maturidade. Esse é o Albert, senhor maduro. Eu adorei que ele trouxe esse negócio do rabo de baleia, só que aí tomou na cabeça que o Albert falou que ele era a cabeça de base. Gente, ranço desses... Como é que ele fala isso, essas metáforas? Ah, não dá pra mim não, não tenho paciência. Seria das metáforas no plano do Albert. E achando mais inteligente, aí depois... Ah, se liga. Olha o babado do Hulk Rosa, né, do Yu. Olha, a Mikael Alves falando, o Albert só fala em estratégia, chegando e dando o meu like, a Liza Neide. Hoje ele, né, se sentiu ali, o tal, porque ficou na mão dele ali, tanto o Yu quanto o Sacha. Todo mundo na mão dele, tá? Agora, vamos comentar também sobre a polêmica de mais cedo, essa treta que passou na edição entre o Albert e o Yuri, quando ele se refere ao Yuri e o Toba Rosa. Hulk Rosa, Hulk Rosa. O que que é isso, gente? O que que aconteceu que ele era um rapaz tão assim, né? Não, eu achei esquisito, né, esse tipo de ofensa. Nunca tinha visto, não. Apontando as pessoas, então não aponta as pessoas. Aqui vai ser tudo com o Pi, né, gente? É o Pi atrás de Pi, é o Pi atrás de Pi. Mas olha, ele depois explicou, né, ele falou assim, ah, mas ele é tudo branquinho, né, o Yuri. Tu não achou uma tara, não? Deve ter o Hulk Rosa. O Yuri falou que nem ele sabia, mas a gente sabe. Essa afirmação no meio de uma treta. Que ele sabe e a gente também sabe. Isso é um pouco esquisito. Eu acho que ele já deve ter assinado ali o OnlyFans. Então, é isso que a galera na web tava falando. É isso que eu tô achando. Ele já tinha visto, né? Já tinha. Tinha assinado ali e tudo mais. E me parecia que tava gostando, né? Porque vinha com uns papos sensuais. Eu achei que ele falou com um apreço. Não foi tipo assim, ah, Hulk Rosa. Ah, Toma Neville, o Hulk Rosa. Na hora eu vendo, aí ficava o Yuri. Seu safado. Ih, essa parte eu achei isso. Seu safado. Seu safado. Aí o Albert, que rosa. Nossa, as pessoas depois também, né? Que é um safado. Que rosinha. E vem não sei o que pra fazer chupetinha. É. Eles fazem logo pra essa parte, pra nossa conotação. Não, não, eu não aceito. Não tem necessidade. Olha, a Ariza Neide falando que eu gosto muito. Muito fofinho também. Regina Sérgio, eu cheguei chegando, meninos lindos. Melhor live. Eu amo vocês. Gente, eu amo. Aí esse senhor Albert, quer se colocar no meio de uma formação como o cara mais inteligente. O que é cheio das estratégias. Mas no fundo, ele é só um catarresto de jogo do Sasha. Porque ele só viu o direcionamento e vai se aproveitando. No fim, ele acaba fazendo um bom jogo também. E me parece que vai garantindo o seu lugarzinho ali na final. Tanto que ganhou 11 mil reais, né? Nossa. Ainda falei pra você assim, com certeza ele vai ficar com essa imunidade. Porque ele na outra falou, ah, imunidade vale muito, não sei o quê. Porque como ele foi criticado da outra vez, aí ele assim, vou ficar aqui com esse dinheiro. Mas eu imaginei do povo dar de volta dele pra ganhar milzinho. Eu ia botar ele. Eu pensei, gente. Eu se fosse o Gui, eu ia falar, ah, quer saber, só pra acabar com a graça dele, vou colocar ele na roça. Não é, gente? Só pra não ganhar 11 mil. Ia dar de presente mil pra cada um. Aí tu ainda faz aquele, né? E ela te dei mil reais. Aí já é. Mas não, Juninho merecia essa, né? A gente tava querendo já as plantas fora. Então foi um serviço pra sociedade. Olha, a Mônica Gonçalves, gente, o xingamento para a pobre do Bezerrinho. O que que foi aquilo? Olha, teve um movimento, inclusive, pra expulsando a Albert. Porque, né, no trato dos animais, tava... Ele queria agredir. Tava agressivo, né? Não sei se eles vão ler ali, eu acho que não deva acontecer nada. Mas que foi feio, foi feio. Tanto que eles querem apontar no grupão o dedo pro Sasha como ele. É, como se ele maltratasse os animais. E o Albert, eu já venho falando há um tempo, a forma que ele trata ali os bichos. É, porque ficou mais escancarado nessa última situação. E passou ali na edição. Não consegue fazer o negócio. Paca, não consegue fazer. Ah, que eu com muita dor. Se coloca com muito útil. Já tem treino lá, lá, amado. O jogo não tá sendo só estratégia, não. Tem que ir lá fazer o bicho, carregar as coisas. Não, e é bom quando eles explanam que todo mundo, ali, passou por um atendimento médico, está apto para fazer tratos dos animais. Aí chega ali, ah, não aguento mais. Eu fiz o que pude. Fez o que pôde? Nada, homem preguiçoso. É porque tava um calopadedel em tapecerica, entendeu? E ele não ia aguentar ficar trabalhando e deixar o G4 ali, fazendo nada. Mas o Gui, ele vai mesmo com o maior prazer, que o menino é um fofo. Aí agora estão querendo colocar o Gui como um psicopata. O Gui como... Ah, o Gui menino. Planta, chiquitito. Olha, Marli Souza. Se o Juninho fazendeiro, Luana e Yuri não saem. Se o Juninho for o fazendeiro. Olha, a Ariza, a Neide tá falando aqui que o Albert é ridículo e feio. A Adriana falou que não mora junto, cada um no seu apartamento. Não tem como morar junto com um ser humano desse. Como que a gente convive? A grande questão é que nesse cenário, gente, Fernando, ele tá péssimo. Ele já tá direto. Com qualquer um que bater ali, Fernando vai sair. Mas agora é o novo Fernando. Você vê como tá de cabeça baixa. Olha, dá uma olhada só nesse semblante, né? Que ele já sabia que ia dar ruim total. O Yuri falou que já tem umas duas semaninhas, né? Que ele tá nessa. Que ele não sabe o que aconteceu. Que ele tá um anjo, tá esse amor todo. Não, eu vou subir aí pra você o meme do pessoal, até zoando o Fernando. Ele votando na Luana, né? E é uma carinha, assim, de santinha. O pessoal tava comparando lá na edição da Gretchen. Cata o meme, deixa o like. Simone, como eu queria que você conhecesse? A pessoa que eu conheci lá embaixo. Melhor essa minha, mas é ela. Deixa, deixa. A Gretchen contando. Tudo bem? Era assim. A Penélope lá de baixo é essa. Nem eu, cara, falo assim. Boa noite, Brito. Boa noite, Brito. Nossa, eu não aguentei aqui. Você vê que era uma era de Brito Júnior. Polêmica. Eu não era nascida ainda, nessa era. Mas foi uma era polêmica, né? Sim, mas eles já usavam dessa mudança de tonzinho de voz. Não é uma novidade para o Brasil, né? Os realityzeros todos já estão muito mais do que acostumados. Exato. Olha, a enquete rolando pra quem tá ao vivasco com a gente. Vai chegando aí, vai dando sua opinião. Quem você acha que deve voltar fazendeiro? No final da Live Zona, a gente dá uma olhada aí também. Juninho, Luana ou Iori. Olha, a Kátia aqui falando. Eu só acho um absurdo que uma pessoa que dorme o dia inteiro seja o preferido pra ganhar. Gente, mas ó, o pessoal não tá ali pra ser o melhor que cuida dos animais. É pra curtir a experiência como um todo. Tem que viver também a convivência, mas tem que estar com os animais. E isso é uma obrigação. Você não tem como abrir mão. Por isso que eu acho um absurdo, né? Eles quererem criticar o Sacha que não faz nada. E vem esse Albert, quando ainda na vez dele, me estanque essa hipocrisia na frente de todo mundo. É, mas ele adorou, né? Ele adorou que ele parou assim na frente. E ele que decide quando ele não aguenta mais, né? Ele adorou pra honra. Pra mim, eu fiz o que eu já achei suficiente. Entendeu? Ele tá ótimo. Tá ótimo pra ele. Tá ótimo pra ele, né? Tá. E aí chega esse momento ótimo aí que ele joga o Iori, né? Pra... Pra sobrar. É a vingança. Pra ele salvar o Sacha, né? Porque o Sacha ajudou ele. Se roendo, né? Nossa, ele amou. Ele amou. Tem os dois na mão? Que tudo. Prova do Lampião, senão eu não estaria aqui. Seria uma covardia eu não salvar o... O Sácio, né? Uma covardia que seria... Com o Uri o que rosa. O Iori já olhando pra cara dele, já. Ó, você quer que eu sente no banquinho. Com o meu Uki rosa. Quer me ver sentadinho, ó. Que que é isso, Sr. Alba? Olha, como eu faço pra ver as fotos de vocês ontem? Vai na aba comunidade aqui do canal. Pra quem não sabe como chega nessa aba comunidade, tem ali, ó, em cima... Eu faço vídeos ao vivo, show, podcast, playlist, aí tem comunidade, né? Vai passando pro lado que você chega lá. Tem vários babados. Compartilha os posts e tudo mais. Olha, o pessoal falando lá, todo mundo dorme, só vê o Sacha dormir. Ele ficou com esse estigma. O problema é esse. O Sacha ficou rotulado como o que gosta de dormir. E ele gosta mesmo, mas sempre fez os tratos dos animais como todo mundo. Ah, mas ele faz muito preguiçoso. Mas ele vai sem camisa pelo menos. Ele vai todo gostosão. Já faz a alegria da galera de Casa das Mulheradas. Ó, Juliana, vocês não curtem o Juninho. Isso. Eu torço muito por ele. Subordes. Curso muita gente, ó. Ele até se engasgou pra falar. É, tu viu que não ia sair o Sacha. Quando ele tentou falar Sacha, você viu que ele foi se roendo. Chegou a dar uma travadinha. Olha, eu subi pra você. Eu e Yuri expondo esse jogo hipócrita do Albert. Porque é isso que ele é, né? Um bando hipócrita. Um prócrito. E jogando na cara dele esse movimento de estratégia que ele vai fazendo. Olha só. Essa pessoa, mas ela sempre me apontou pra alguma coisa. Porque eu sou agressivo por causa que eu joguei a garrafa. Aí ele... E você vê que o G4, nessa semana, estava com uma calma, uma tranquilidade pra explicar tudo. A Luana também. Todas as vezes que ela falou, ela falou ali, ó. E a Luana, certeira, já vai direto. Já vai direto. Já lá fora. Na vida. Então, toma. Já falou que ela não foi lá pra nada pra ganhar prêmio. Não foi lá pra esvaziar as pautas. Não é? Olha, a Luana, ela foi considerada a craque do jogo. Ela também expôs esse machismo do Albert. E falou ali, né, que ela ficou também rotulada como a mulher que fica andando de fio dental pra lá e pra cá. Mas ela diz que só fez isso depois que ele quis debochar da cara dela. Não, eu adorei que ela falou. Ah, me deu a dica, né? Pra eu parar de ficar andando. A dicona. Uma dica machista dessa. Prefiro ouvir e acreditar na porta. Porque eu vou perder o meu tempo se eu for parar pra ouvir um cara que me deu um... Você vê o tom de voz? É esse o tom de voz. Conselho, né? Do G4 nessa formação. Deve ser assim daqui pro final. Eles não vão cair mais na pilha do povo. Não, e imagina depois o resultado dessa roça, né? Olha, Rosemary Pereira falando, nosso Sidney nem na hora de voltar em outra pessoa tem que colocar o Sasha no meio. O homem nojento, viu? Se prepara, o próximo é ele. Sim, preencher. A listinha tá aí, né? Olha, o Sidney, ele é assim, ele reclama que as pessoas são repetitivas e fica ele lá. Nossa, é um chato. O Sasha, 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 o Sasha. Olha lá, olha. Tem uns memes de Sidney aqui, né? Não para, né? Tem um outro aqui também, olha só que maravilha. O Sidney é assim porque não pode votar no Sasha essa semana que o Sasha tava na baia, né? É a raiva que o Sidney fica. Boladão. Mas mesmo quando ele não pode votar, ele não consegue se segurar, ele toca no nome, ele menciona. Porque você quis me prejudicar, minha integridade física. Olha, o Liette tá falando aqui, Albert falso moralista. É, muito hipócrita. A galera tá detonando ele, tô fazendo aqui. Olha, e eu tenho que dizer, o que mais pra mim foi grave foi a imitação ali que ele faz assim, os trejeitos afeminados pro Yuri. E ele já fala, né? Você tá sendo homofóbico, tá imitando homofobia? Minha vozinha é afina, é assim. Então ele já vai jogando. Se é comigo, eu já dava o Luiz Colache nesse cara, que não ia sobrar nem o fio de cabelo do Pentelho de Albert pra contar uma história, tá? Será que ele tem aquele... Mas é assim, aí chega lá, é o dono da moral, dos bons costumes, o cara, a família que representa o certo, o maduro. Aí blá 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 blá. O que que é isso? É o bobão da corte. Não, então. Vamos combinar, né? Ai, gente, ele foi descendo total nível, né? Teve essa questão da cueca. Mas acho que era o nível dele. Que não se desce assim num nível tão baixo, se não é um nível que tá confortável pra você. Me parece bem adaptado nesse nível baixo. É, o esforço parece maior pra ele ser o... Ter a imagem do Sir Albert. Exato, eu queria ele na roça, que eu tava com uma raiva dele, eu tava com o canso dele. Mas a hora dele vai chegar. Agora, a galera que é a G4 tá feliz, né? A galera tá elogiando aqui no chat. E o ADN também postou, cara. Aqui. É, comemorando. O quê? Cristiane Almeida falando a máscara do Albert caiu. Regina Célia, eu acho que o Albert quer usar o biquíni da Luana. Ele podia pedir emprestado, né? É, faz um desfile e uma... Vai ficar leu, do Fernando, né? Aí me conta, Gabi. Aí, ó, o post do Sacha Vale, cara, do ADN. Leitura de jogo? Cheque! Recapitulamos o momento em que Sacha desenhou no quadro da Academia exatamente a composição da roça atual. Ainda restam dúvidas de quem veio pra jogar e quem veio para passar férias. Sacha incentivo. E aí, ó, ele vem montando ali, vai botando os bonequinhos exatamente da forma que aconteceu. Eles são previsíveis. Não é porque, ah, o Sacha é muito inteligente. Eles que são muito tapados. Eles são muito... Ali eles falam, né, que eles escondem. Eu não vou contar pra Flor, porque a Flor é fofoqueira. Mas eles sempre sabem os passos exatamente que eles vão seguir ali no grupão. E que estão seguindo ali, no caso, em direção a eles, né? Não precisa nem contar pra Flor, amor. Você mesmo que dá um mole. Olha o Anderson falando, né? Essa fazenda só tem burro e sem personalidade. Por isso, Sacha é campeão. Não, fora essa questão dessa perseguição que acaba sempre rolando com alguém, né? E aí você acaba dando um destaque maior pra esse participante. Que, no caso, agora tá sendo o Sacha, né? Exato. Mas a Luana, ela acaba sendo a mais votada pela casa. Isso já era esperado. E ela também faz essa puxada, né? Que é no Fernando como uma grande também vingança. Você vê que é um prato que se come frio. Você tem que esperar o momento, como será o do Albert também. Uma hora você vai ter que responder pelos seus atos. E o público vai votar. É, e provavelmente esse será o momento de Fernandola. Agora, tem enquete rolando no chat? Vai votando Juninho, Luana ou Yuri na prova do Fazendeiro. Agora, eu dando minha opinião, tá? Ai, meu Deus. Não, Juninho não. Pelo amor de Deus. Né? Juninho não. A essa altura do campeonato? Pra mim, tanto faz. Não, Juninho não. Juninho tanto faz não dá. Juninho, pra mim, a gente risca. Não tem como? Tá, Juninho tem que ir pra Roça. Mas o querido ali tava torcendo pro Juninho. Não, mas eu gosto de ter opções pra escolher. Aí vai um Fernando pra Roça, aí bota um Juninho também, tá? Ou só do G4 já dá audiência suficiente. Não, mas eles acham a grande questão do Fernando que ele queria. Isso aí era o que ele queria também, né? Ele queria ir com duas pessoas do G4 que só assim talvez eles conseguissem eliminar. Então eu quero que essa Roça, com os dois, aconteça. Mas tá ruim com o Fernando em qualquer cenário, né? Sim, tá péssimo. Não, mas só pra eles terem a certeza. Porque eles podem acreditar também ali, o grupão, né? Tipo assim, o Albert e tudo mais. Ah não, com certeza você vai voltar porque tem dois deles, né? Vamos dividir os votos. E provavelmente, né? Ele vai acabar sendo eliminado. Sinceramente, eu queria que o Yuri ganhasse a prova. Eu acho até que pelo condicionamento físico ele tem muita chance. Ele é altão assim. O bombeiro. Ele ainda já ganhou prova do fazendeiro, mostrou que é muito rápido. Aquela prova da bolinha que ele ganhou, ele acha que foi uma loucura, né? Tem muita chance dele ganhar e seria bom porque também no embate ficaria Luana e Fernando batendo boca, tretando ali. O Juninho Bill figuração como sempre. Isso, e o bom é que tem esse enredo agora do Yuri com o Albert, né? Então provavelmente o Albert seria um próximo indicado. Tô doido pra ver a hora do Albert. A Luana seria bom só pelo fato de que todas as pessoas que ela indicou saiu, né? Todas, no caso, as duas hoje. A Luana, assim, por macetar, lindão. Ela até merecia ganhar um fazendeiro pela estratégia. E todo mundo que ela tá indicando tá saindo, né? Ela dá voto certo. Será que essa puxada também vai ser a puxada certa pra a porteira de fora do Fernando? Poderia, né? Tipo assim, as jogadas de Luana, mesmo sem ser fazendeira, né? As jogadas dela acabam dando certo. Dando certo. Olha, meninos queridos, que saudade. Parei de ver a fazenda. A Muma continua aqui com a gente. Isso, que ele tá sem giro de babados, com vários babados. Exato. Olha, agradecendo aqui o incentivo à fofocada. Maria Monteiro! Eu amo, Maria! Tudo bem, Maria! Tudo ótimo, né? Graças a Deus, né? Com a pele descansada. Dormi, dormi, dormi. Eu adoro dormir, né? Eu só lembro que eu gosto de dormir quando eu durmo. Porque quando eu tô acordado, eu nunca quero dormir. É que eu lembro que eu não acordo. Quando eu penso, acordo, caramba, não me bem assim. Ah, é? Que bom que eu dormi. Nossa, que delícia, como é bom. Aí são dias e dias. Mardu Cibelo falando. Olá, Monecos. Amo receber vocês na minha casa. Como sempre, cheguei atrasadinha, mas na hora boa. Chegou na melhor hora, meu amor. A galera tá meio dividida aqui no chat, hein? Não tá? Querendo uma lua na fazendeira. Agora, conversas à parte, vamos comentar sobre esse pós. Por quê? Juninho Bill deu-lhe uma surtada ali, né? Ele foi pro embate com o Gui por causa dessas acusações. E vem tentando insinuar que o Gui, ele sim, tentou jogar sujo, né? Ali em relação à agressão. E até a fazer o que eles fazem, né? Dissimular as verdades todas. Acabam dissimulando tudo, né? Eu vou subir aí pra você, Gabi. Esse momento que o Gui e o Juninho estão debatendo até sobre essas justificativas usadas, tá? Olha só aí a imagem. É um videozinho, esse? É um videozinho, tá? O diálogo tá aí? Bota pra gente. Era esse daí mesmo. Ou um videozinho, ou uma coisa ou outra, né? Regina Célia falando no chat. Quero que o Fernando saia. Muito chato, arrogante. Já deu. Vaza, meu amor. Eita, Fernando Zó. A cela, hein? Olha lá. O que nunca fez, velho. Você nunca provocou o cara, velho. Gratuitamente? Não. Ah, chatice, mano. Chatice é essa. Aí, vamos, tu quer um trechinho ali das aspas do rapaz? Ele fala o seguinte, são as aspas do Gui. Eu falei, não acho que o Juninho faz isso pra me queimar, mas acho que ele me enxerga como uma pessoa maquiavélica. E o Juninho responde, de onde você tirou isso, cara? Maquiavélico, velho. Se eu fosse maquiavélico, eu nem falava com você. Aí o Gui rebate e diz, se você faz três apontamentos pra mim que eu debocho das pessoas, que eu xingo as pessoas, que eu agrido as pessoas, que eu quero fazer as pessoas, serem expulsas, pra mim, você me vê como uma pessoa maquiavélica, sim. E aí ele detona mesmo, porque o Juninho vê. Ele tenta o tempo todo fazer isso. Eu não tô entendendo. Ah, é porque o Gui quer que o Fernando seja expulso. Que fantástico mundo é esse, gente? Mas ele é assim, o Juninho é assim, e fica fingindo que não é, que é essa cara de trem da alegria, que eu falei que esse trem bateu. Não, porque se ele estivesse ali junto com o povo em cima do Satya, eu ia até entender. Ah, não, tá ali tentando, quer manter essa... Mas ele quer um enrendo agora com o Gui, e ainda com essa história de tentar cavar a expulsão de alguém, não é? O Juninho ainda diz, mas vocês tentaram isso, você tentou também. E o Gui responde, tentei o quê, Juninho? Tentei expulsar as pessoas? Aí o Juninho, é, o Zahak foi uma coisa que a gente viu. Aí o Gui, Juninho, se a gente tivesse combinado isso, eu não estaria aqui. Aí o Juninho, eu tô falando de você mesmo. Aí o Gui, eu tentei expulsar o Zahak. Aí o Juninho, você tentou fazer com que ele te agredisse. Finalizou o Juninho. Agora ele quer pintar esse Gui, só porque ele recebeu o voto, tá sentado no banquinho da roça, aí quer inventar uma lista de mentiras. E o pior, eu acho nojento quando ainda fica esse Juninho Bill batendo palma pras falas horrorosas que o Albert fala durante o dia. porque é isso que ele faz. Pra todo mundo, né? Aí você viu o Albert, ah, eu não sei se eu vou chamar de bebê grande, como é que era a história? Ou chupetinha. Aí ele, hehehehe. Achando engraçadinho. Aí indo pinando, achando graça, pelo amor de Deus. Olha, ele e Anelica falando, também só vão sobrar os patéticos, se dão Flora, Vanessa, Gilção e Juninho. Tem que coçar essa galera. Teve um diálogo ali, logo quando ele sai, né? Na sua vontade, só pra gente comentar esse ponto específico, que o Fernando, né? Ele fala pro Gui o seguinte, cara. Antes de falar do segredo da Fernanda, você pergunta a parte que eu não deixei ela contar. Que o Fernando, ele menciona ali a questão do segredo, que tinha segredo sobre... Não, e o Albert falou também desse negócio do segredo. Sobre o Gui, questão de relacionamento, então assim, querendo dizer, ó, teve coisa que eu não falei, né? Pra dar aquela amedrontada básica. Aí o Gui fala assim, ah, Fernando, eu quero saber o que a Fernanda, uma pessoa extremamente mau caráter, falou, tô preocupado com que a Fernanda, uma pessoa que não vai acrescentar em nada na sociedade, veio falar, ah, é o Fernando, tá falando que eu tentei arruinar na sua vida com o segredo da Fernanda. Só que o Fernando, ele tentou, né? Ele sempre nessa coisa de que vai contar um segredo, que a Fernanda disse, o segredo que a Gisele, o segredo que a cabrita, que inferno, gente! Não tem mais o que fazer, não, não tem criatividade, não. Pelo amor de Deus, né? É sempre tentando queimar outro com o segredo cabeludo que vai surgir, agora fazer alguma coisa pra melhorar a imagem de você, vocês também não querem, né? Essa jogada que eles fazem, igual, por exemplo, a Gisele provavelmente ela estudou a vida de uma pá de gente ali antes de entrar, não acho muito inteligente. Você trazer as coisas de fora, porque o público não gosta tanto assim, ah, você vai treta com a pessoa, você quer uma treta de dentro do real, você não quer que pegue uma questão pra você usar contra a pessoa, usar a seu favor. Até porque aqui fora todo mundo já sabe, né? Aí vai ficar nessa de eu vou contar, eu vou contar, chacota. A gente quer um embate original, né? Olha, a Luana ainda sai em defesa do Gui e detona o Juninho e ela diz, o Gui nunca provocou o Zaque, nunca. O Gui não provoca ninguém, não. Ele não é agressivo. Quem tá falando isso dele não tem argumento e tá cego. Ah, sai fora, né, gente? Esse povo é tudo que tá cego. Olha a galera no chat com a gente. Júnior Farias, o Sacha montou a roça certinha na academia. Pois é, pois é. Não é, meu amor? Ponto a ponto, o Carmen K aqui falando, não falou porque não existe segredo nenhum. Ridiculoso. Ridiculoso. Passando vergonha, estão passando ali no débito, nem no crédito, tá? Por falar em Sacha, né? Quando eles voltam, o Sacha e o Gilson, eles vão lá pra dispensa. No reservado, né? Vão lá na dispensa, dá uma conversada. Falar de Way, colocar os pingos no exis. E o Sacha fala o seguinte, ó. A impressão que dava, é o que quiser, era o líder do grupo de vocês. A partir dos embates que ele tinha, o voto do grupo eram decididos, né? Às vezes, o que você votou, eu não senti que você tinha um posicionamento original. Uma coisa pensada por você jogando ali, né? Que o Gilson, não, que o Gilson, ele só vai pelo voto alheio, né? Foram conselhos e dicas de Sacha pra Gilson. Isso. E o Sacha, nessa conversa, basicamente, ele faz umas observações. Que é pra ali o Gilson, ele se afastar um pouquinho daquela galera. Mas se se afastar, eles vão em baixo, né? Se posicionar mais, parar de se esconder no jogo. Porque ele mesmo debochou o Gilson hoje, né? Ah, vou voltar aqui a me esconder. Aí se escondeu atrás do... Não, aí ele volta, porque ele gosta de ficar na fileira de trás, né? Ainda fica escondido. Mas ele mesmo já tá fazendo piada de si mesmo. É igual o Juninho fazendo piada de si mesmo. Que, ah, quero votar em branco, ah, não quero votar, né? E aí fica nessa vibe do conselho, né? Das observações, dos posicionamentos. Ele ir... Qual a opinião dele, né? Ele fala assim, ó, por exemplo, hoje eu ia votar em tu. O que eu ia falar? Ia falar que a gente nunca teve um problema. Que a gente teve uma relação respeitosa e tudo mais. Sendo que o Gilson, quando ele vai votar na pessoa, ele vai pelo embate alheio, né? Isso, pra mim, é jogo de Sacha tentando trazer Gilson mais pra perto. Sim. E prejudicar também o Albert, que tá tentando arquitetar um movimento. Né? Tanto que, na discórdia, né? O Sacha ainda chega a mencionar ali que na lista ali das prioridades, o Juninho já estaria por último. Porque teve essa relação respeitosa. As plantas ficam por último. Mas não porque, ah, que legal, que relação respeitosa, mas, ó, qualquer coisa tu pode... É, porque pro Sacha também é mais fácil vencer as plantas no final, né? Gabi, você homenageando a vitória do Botafogo, tá falando aqui... Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Eu não era nascida, tá lá. É, eu não tô homenageando o Botafogo, né? Nem sou o Botafogo também, tá? Nem tava sabendo, na verdade, tava sabendo que eu tava passando na rua e a menina gritou assim pro vizinho, assim, será que hoje que meu pai infarta, que vai ter o jogo do Botafogo, se o Botafogo perder, ele vai morrer. Eu tô sabendo agora que ganhou. Fiquei sabendo agora, Ralu, tá? Olha, Cida Brandão falando que chato tudo isso é segredo. É. Ele quer saber de segredo, queremos estratégia dentro do jogo. Hablou. Isso pra mim é apelação, né? Por isso que o Sartre vai fazendo esse movimento de vou pelas beiradas. Vamos ali no cantinho, a gente conversa. Gilson, olha só. Muito queridinho. Eu gosto de você, eu tô tentando, né, me aproximar, mas você tem que ficar ligado, se posicionar de forma inteligente, senão também vai acabar sobrando pra você. E vai, né, você pra linha de frente. Eles ficando e vão jogar vocês pra linha de frente. O Gilson, ele ainda tenta se justificar ali, né, falando que nas tretas ele não estava. Ah, não posso falar do empurrão porque eu não estava, ah, não posso falar do não sei o que porque eu não estava. Amor, se você está vendo que você não estava nenhuma treta, nas principais tretas, viado, você não está... Ele não está praticamente ali dentro. Se a gente for parar pra pensar, tem momentos que eu esqueço que ele está ali dentro. Porque aí falar, ah, o Sartre não faz nada. Realmente, não faz, né? Mas esse Gilson também, pra ele não estar nas principais tretas, é mais do que fazer nada. É menos, né? Não, isso daí... Nada, nada, nada. Tá difícil, tá difícil pra vida dele. Olha, o Fernando, ele vai ali pro quarto e fica desabafando enquanto o Sartre conversa com o Gilson na dispensa. E o Fernando diz que o Sartre, ele deveria se atentar, né, ao fato que ele já voltou de duas roças. Claro, né? Então, ele não sabe com quem ele está mexendo esse Sartre. Eu já voltei de duas roças. Ele já se comparou com o Raquel Scherazade, né, ele estava falando. Não, a gente... Ele conquistou o público muito antes do Sartre. Será que vai ser recorde? Recorde de quê? De audiência da eliminação dele. Ah, eu acho. De audiência, assim, todo mundo querendo ver ele sair. É, fala assim, ah, é a roça mais votada. Eu mesmo eu vou votar. Em quem tiver, eu vou votar ali só pra ele poder sair. Vou votar no Juninho, ficar votando no Juninho. Aí você já quer demais. Às vezes eu vou até ter que fazer esse papel mesmo. Não quero nem pensar, mas o Fernando, ele fala, se Deus quiser, eu vou ser o tiro no pé deles. Deus e o público há de querer. Parece que até fala ali daquela novela da Globo, da Serena. Que eles falam ar de querer. Eu sim, ele também fez nessa época. Eu amo que eles vão pra essa novela antiga, né, um diálogo, assim, um personagem que fica lindo de se ver. Ah, poxa, linda. Aí ele ainda finaliza dizendo, o Sartre teve percepção de que os meus embates com ele são desde a segunda semana. Ele diz que todo mundo que briga com ele sai, mas eu brigo com ele desde a segunda semana e não sair. Tá, querida. Não precisa sair nessa agora. Tá bom. É bom, tá. Não, e corta pra ele não saindo. Coitado da Luana, né, coitado ali do Juninho, das pessoas que estão na roça com ele. Caramba. O fenômeno no Brasil. Não, ele... Não se vê isso há anos. É um sucesso. Julietto. Eu acho que deve sair, se a gente for olhar o Instagram, já deve ter mais de 20 milhões de seguidores do Palhaço Cruz. Olha, a Eliane Leite, o Yuri ou a Luana, vamos ver. Ele está perguntando como o fazendeiro vai deixar o grupão desesperado. As plantas vão morrer de ataque de pelança. Eles já estão desesperados, né? Desequilibrados. Olha, o Sidney, ele chega ali a consolar o seu amigo Fernando e ele fala o seguinte. Eu torço muito pra esse jogo trazer uma resposta diferente do que a gente está bem esperando. Porque o Sidney já está falando que ele está esperando o pior, né? É porque o Sidney, eu acho que ele sabe, ele está vendo a merda que aconteceu, né? Ele está caindo, assim, na cabeça dele, mas parece que ele fica, assim, em modo. Não consegue sair. Ah, ele está acostumado a ficar caidinho, né? Está um pouco caído. Então é só uma fase. E depois ele se levanta de novo, porque ele é bom ressuscitar. É, depois da sua eliminação, talvez. Olha, Fernando, ele ainda diz o seguinte. Eu estou bem sossegado. Não estou que nem a Babi, não. Eu estou bem sossegado com as coisas que eu trouxe. E apesar de gritar, eu sempre fui verdadeiro. Claro. Muita verdade, tá? Um rapaz muito verdadeiro. Isso daí, realmente, você sempre foi transparente. Até demais. Só mostrou o que tinha dentro de você. Sujeira, baixaria, mau caratismo e falas psicopatas. Que isso! Que a gente ficou bastante assustada aqui no Brasil, te assistindo falar. Olha, agradecendo aqui. Maria Monteiro! Esse é o chique, é o... É uma maçãzinha. É um amor, é um amor, é um abraço, é um calor. Maravilhosa! É uma alvorinha! Olha, o chat ainda aqui, polvoroso falando, o próximo açaí é o Sidney. É o Sidney. Nossa, mas assim, o Sidney foi a pior escolha que o Carelli pôde fazer. Não, assim, a escolha em si a gente não pode criticar, porque ele tinha um grande apelo em cima da sua imagem. O povo pediu muito, né? Vira e mexe, tem gente que comenta assim, olha, aqui na Europa a gente adora o Sidney. Tem vários comentários assim. Deve estar havendo uma reprise, né? Só que rolou uma decepção muito grande, né? As pessoas esperando uma coisa e ele repetitivo dessa forma acabou entregando o jogo também pro Sasha. As pessoas gostam de novidade, é isso. É o jogo igual o G4 monta e acontece. É essa estratégia, é essa movimentação. Essa perturbação, né, gente? Pelo amor de Deus, não consegue seguir um baile ali. Esse dedo do requeijão necrosou já, viado. Pelo amor de Deus! Olha, a Sônia Manso falando, é fácil continuar fingindo mesmo com o mundo desabando. É ator, né, gente? Fica com essa cara assim, ó, de que nada tá acontecendo. Fora que ele não pode fazer muita coisa, né, nesse momento. Olha, agradecendo o incentivo à fofocada, Anderson Souza! Olha, Anderson, Luana arrasou com os retruques dela. Tô gostando, hein? Não é, a Luana, ela vem provando que merece sim um lugarzinho na final, tá? E ela tá se esforçando pra isso. A Luana, ela ainda, a Marceta Flora na votação, vou aproveitar o link pra gente colocar. E ela ali falando tudo que já tava sendo combinado, né? Porque até a argumentação essa semana, eles combinaram bastante, né? Tudo planejado. Boa noite, boa noite, Brasil. Então, gente, eu falo que eles são um bando, sim. E daqui a pouco vocês vão perceber e vão concordar comigo, porque todos vão votar em mim. Porque é isso que eles fazem, né? E ela já fez essa previsão no início, olha que maravilha. Já abre a tendinha ali. Já abre a tendinha, mas assim, eles são previsíveis. Aí, Juninho, o Bilme chega e fala, ah, mas a gente não combina. A gente não combina a voto. É porque a Luana era a única opção, tá? Vocês podem até não combinar a voto, mas sempre combinaram. Porque realmente agora, vocês já combinaram tanto que já tá óbvio. É. Na outra coisa, eu sou bem péssima de reality show. Combinou, combinou e acabou. Se ficar falando que é, não combina. Aí, a pessoa já fica com ranço. Ou joga ou não joga. Que sabe que você é uma safada. Que você tá falando que você não combina, mas você está combinando, sim. Você tá uma mentirosa. Aí, eu quero saber, joga e joga, ou é não joga e não joga? Porque não tem como se pintar de jogador. Aí, depois, todo mundo, ninguém combina. Ou vocês estão jogando, ou vocês não estão jogando, cacete. Tá fazendo o que aí? Ah, Claudinei falando. Luana, craque do jogo. Flora, vitimista. Maravilha, né? A Flora ainda deu muita sorte, né? Que ela foi bater boca com Vanessa. E Vanessa me arrega, né? Vanessa arregou, preferiu, mesmo assim, com ranço, batendo forte, fazer o que devia. Apesar de, na volta, a Flora viu que a câmera estava filmando. Aí, ela passa, olha sempre a câmera, ela faz assim. É cobra comendo cobra, entendeu? Voltar mais um trechinho da macetada. Falando sobre jeito de ser grosseiro, somos bem parecidas, né? Estamos quites, na verdade, nesse aspecto. Porque hoje mesmo, ela brigou com Vanessa por conta do jeito dela, grossa e arrogante. Já foi várias vezes... E a Vanessa só, só, aham, aham, concordando. Mas é isso, é uma grossa, a outra pior ainda. Quando fecha, meu amor, elas explodem. Mas na hora que precisa, uma sempre vai ajudar a outra a passar um paninho ali do covil. Né? Porque tá todo mundo no mesmo, na mesma Lamaçal, né? Sim, olha, a Luana é muito boa nos argumentos. Eu fico impressionado com a inteligência da Luana. Eu acho que dessa vez foi a vez que ela mais conseguiu, assim, concordar tudo isso. E ela é articulada. Assim, às vezes, se perder na emoção, assim, ficar muito estressada. Olha, a Halu falando, Sidney só foi bom como personagem de Josué, novela Terra Prometida. Como eu não vi, eu não sei. Mas o Sidney é bom ator, nem tá criticando ele como ator. Acho que é um ótimo ator. Mas dentro de um reality show, você entrar num comportamento obsessivo é muito chato, viado. Ah, eles podiam dar um personagem pra ele, assim, também, de obsessivo. Ainda mais na Fazenda. Se fosse no BBB, seria o pior ainda o Sidney. Mas na Fazenda, é muito dinâmico, né? A gente tem terça, quarta, quinta, sempre muda. Aí, a pessoa que tava na roça volta ao Fazendeiro. Não, e ainda assim, você vê que ele tá caidinho. E ainda assim, ele tá ali. Imagina no Brick Brother. Ia fazer buraco no sofá, né? Ia, tá. Que ali é Jesus. Severina falando, é tão claro que combina um voto que a Flor votou no Gilção. Aí, Gilção vota na Luana. Mas, ó, a Flor é um caso à parte. Ela joga por ela. Você vê que ela também não tá nem aí pra ninguém. Pelo menos, ela faz isso de forma escancarada. Ela não joga ali de falsidade. Ela deixa claro com todo mundo, exatamente, a movimentação que ela tá fazendo. Sou em cima do muro não, babo ovo do Albert e do G4 quando dá. Por favor, o meu amigo Albert, obrigado, meu amigo. Aquela coisa de melhores amigos, né? Que ele dá de poder pra ela. E é isso, o que a gente já tinha combinado. Quando tiver com o Lampião, eles são aliados. Quando não, segundo ela, não estão jogando juntos. Aí, Fernando tá falando ali agora que o G4 não está preparado pra ele voltar da roça. Porque quando ele voltar da roça, vai ser grandão, tá, meu amor? Ele vai aloprar. Será que acontece esse momento na cabeça dele? Na cabeça dele. Porque eles não estão preparados pra retornar da roça não. Eles têm quase certeza que eu gostei. É isso, amor. É isso, amor. Aquele momento que ninguém quer ver, Fernando, à sua volta, sinceramente. Olha, ele e a Nelica falando, a Luana tem uma ótima dicção, se expressa muito bem. E eu gosto da forma que ela consegue aproveitar aquele um minuto que ela rebate. Tem que falar bastante coisas. Nossa, ela ainda fecha bem ali, né? Olha, Isaílda, a G4 não combina nada, né? Inclusive o Guilherme só foi fazendeiro para usar o chapéu na cabeça. Porque quem combinou e determinou tudo foi o vítima de Taubaté, sofredor. Aí tá vendo, olha só. Até na hora de falar do chapéu, você não consegue. Aí tem que falar do Taubaté, do vitimista. Ó, a gente tem aqui Ana Paula falando com a gente. Ana Paula Medeiros, Vanessa. A Vanessa é muito falsa. Não olha nem mesmo as pessoas nos olhos. Isso que me incomoda mais na Vanessa. Ela sempre faz as coisas por baixo do tapete. É ali, sabe? Sempre tem um escondido na Vanessa. E essa coisa de não olhar no olho pra mim pega, né? Mas eu achei que hoje ficou até bom pra ela. E depois dessa treta com a Flora. Sim. Ela ficou um pouco perseguida. Mas ela vai conseguindo se escapar, se esquivar. A Flora é uma chata, né? Nossa, implicante, garota chata. Ela só não saiu porque ela acredita fielmente que fecharam o Rio de Janeiro. As escolas de samba, Madureira, todo mundo. Aí corta pro Rio de Janeiro bem mesmo. Nem sabia que ela tava na nossa. Madureira lotado. Se ela pinga lá em Madureira, ninguém sabe quem é ela. Não, sabe e até sabe. Mas que estão ajudando ela. Passando assim, ó. No Mercadão de Madureira. Vamos falar assim. Ah, tu é filha do Ariano. Ela mandou fechar tudo. O Mercadão de Madureira quente, um pouco de bolsa. Ela falou, fecha a quadra. Tá? Olha, Ana Paula Medeiro falando aqui. Só o Lilia, que feliz aniversário. Terezinha, a Vanessa salvou a Flora porque é trouxa. Mas eu disse, meu amor, no final das contas... A rebona. Elas sabem que o rival não é nenhuma e nem a outra. É o Sasha, é o G4. Ela seria também muito tapada se ela não entendesse isso. Não sei se a Flora, né... Ela retribui? Você acha que ela vai retribuir? Acredito que não. Não, né? Porque ela tem muita... Nossa! E a Vanessa sabe disso também. Ela já puxou, na última, ela puxou a Vanessa. Vem, Vanessa. É, Vanessa. Arregou. Isso daí pro jogo da Vanessa é péssimo, né? Porque eu gosto de tete a tete. Quando tem a oportunidade, mesmo que seja aquela vingança que já tá passada, você coloca... Mas o negócio é depois, né? E depois, como é que vai tá pro grupo? Imagina. Jogou, conseguiu jogar a Flora e o grupo. O que você fez nessa? Você jogou um dos nossos? Vai pra fora do grupo! Aí ela vai ficar desertora. Não vai pro G4. Olha, filha do Arlindo mais amada do Brasil. Falando... Fala, coroa! Influência de designer. Filha do cantor Arlindo Cruz e apaixonada por samba e moda. Cíntia Castro tá falando. Fernando até já foi eliminado na Austrália, tá? Não é, gente? Se for ver aí no fuso horário, ele já saiu. Já saiu, já tá... Ó, me manda aí, galera da Austrália, o VT que eu tô querendo já comemorar antes. A volta ali no bolo, né? Exato. Eu amo. Olha, agora, pro Albert, não foi um tombo muito fácil. Isso porque ele não imaginava que se colocando como estrategista, era a estratégia do inimigo que ia dar certo. É, a festa é pro outro lado. O Albert fala o seguinte, eu só queria que saísse um dos dois só pra abrir uma avenida pra gente transitar, velho. Aí o Fernando, eu não vou sair, mas se eu sair, eles vão ficar de insuportáveis. Eu preciso ficar pra botar um freio neles. Aí a Vanessa, eles estão se achando demais. Aí o Sidney, nossa cara, eles se acham muito, de verdade. Aí já é o recalque, né? Mas eles estão com a corda toda. Aí o Sidney fala também que eles não assumem os erros. Eles se acham com isso também. Ah, tem que assumir os seus erros. Você tá assumindo os seus erros. Ninguém assume e quer que os outros assumam, né? Se não, amor. O negócio é que eles estão com essa autoestima péssima. Muito carinho. Eles sabem que estão perdendo um amigo, um aliado por semana. E que se permanecer do jeito que tá, agora o Fernando vai ser eliminado. E o Fernando não vai ser eliminado porque é amigo, aliado do grupão, não. Pelas merdas crimes, falas horrorosas, que todo dia a gente acompanhava de polêmica saindo na web. Ah, não. Eu quero, inclusive, imagina o bate-papo ali, né? A cabine, a live do eliminado. Cada coisa, né? Deliciosa. Nem vai dar pra passar. Ah, vai ter que passar. Nem vai dar pra passar. Porque é o conteúdo da participação dele no reality show. Olha, tem coisa que não vai dar. É muito pesado. A fala do saco, será que vai cortar em pedaço? Ou a outra que vai jogar na fogueira? Pra botar o quê? E leva a pessoa apagada pra botar na fogueira. Isso, essas daí mesmo. Essas daí vai dar pra colocar ali na cabine? Eu acho. Qualquer coisa bota com os pipi, 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 pipi. Olha, a Halô falando, Flora, essa será reconhecida quando rolar do viaduto de Madureira. Que que é isso? Eita, coitada, também não é assim. Que que é isso? Olha, a Paulo Zé tá falando, Arlindo Cruz, tão carismático e a filha, tão insuportável. Ó, a pessoa quando entra num reality show e ela sai assim com cancelamento à vista, é ruim demais, né? Será que é tipo uma maldição da filha do cantor? Porque a Vanessa foi a mesma coisa. O bem que ela já não era muito querida antes da Vanessa. Mas depois que ela sai do BBB, expulsa... O problema não é ser filha de alguém famoso, do Arlindo, no caso da Vanessa... A expectativa, do caráter, da estima da pessoa não fica em cima, não. Não, foi um esvaziamento de pauta, né? No caso da Flora, foi um esvaziamento de pauta. No caso da Vanessa Camargo, aí já foi a obsessão dela com o Davi, lá o do médico que ela queria dar. Ela virou tipo o Sidão, né? Que não tinha outro assunto, era Davi, Davi, Davi. E Sidão tá assim também com o Sarsa. Entregaram também a edição. Eles ficam assim, de rádio, de rádio. Olha, agradecendo o incentivo à faculdade. Boa noite! A máscara do Albert caiu! Aquela educação sumiu. Tá agressivo, debochado, mostrando quem ele é. Pena que ele não vai pra roça essa semana, né? Uma pena, né? Porque já pode bater também, né? Já entregou o que tinha que entregar. Então, mas ó... Um pouquinho só, né? Aquela educação sempre me pareceu forçada. A gente até comentou no Power Couple, ele se portou muito bem a maior parte do reality. Aí no final a máscara caiu, essas falas de baixaria já vieram à tona. E na fazenda não, né? A máscara caiu já tem um certo tempo. Só que a gente não imaginava esse nível agora, né? Ali imitando os outros com o trejeito homofóbico. O que que é isso? O que que é isso? O negócio do Toba eu achei que ele já ia parar. Porque ele ficou culpado porque enfiou a cueca no Toba. Aí pediram pra não debochar, pra não dar apelido, pra nunca mais comentar. Tinha que zoar ele pra sair. E agora faz isso piorou. A rapaziada inteira. Não só a Adriana, como a rapaziada inteira tinha que ficar zoando ele de cueca agora. Não, agora tá todo cagado aí com medo. O problema é dele. Agora se vira. O problema é de não estar na roça, não é mesmo? Olha, a resposta da Luana pra Flora foi maravilhosa. Ela tava com as respostas todas na ponta da língua. Tava confiante no T4 hoje, né? Ó, Valdiane, eu estava com saudade. Já amei você. Eu amo, Valdiane. Olha, e aí a Vanessa, ela chega a dizer ali também pro Fernando, né? Que ela, agora vendo de cara, né? Como que cada um tá se comportando, como a autoestima dele está alta. Ela tá pensando, já repensando o jogo dela. O Fernando disse ainda que o G4 não tá preparado, né? Pra esse momento. Porque ele é visto como um jogador muito forte. E se ele sair, pode ter certeza que o programa acabou. E pode dar pra eles o troféu, tá? Se o Fernando sair, vai falar, tá fazendo, né? A Vanessa chega a dizer, eles estão achando que quem eles querem vai sair. Aí o Fernando, e eu tô bem confiante das coisas que eu fiz. E de fato, né? O Sacha, ele vem pedindo pra quem ele quer ser eliminado. E tá conseguindo, contrariando enquete. Como foi o caso da Babi, Camila Moura, Gisele. Não tá tendo, né? A torcida certa. Torcida certa. A de vídeo voto e dá bom. Não é? Porque geralmente, né? É praticamente regra do reality. Se você... A torcida de vídeo voto... Dá ruim. Vai dar ruim. Dessa verdade. Não. Acho que não teve nessa edição. Algum momento ali que divide o voto e deu ruim. Só deu bom. Só deu bom pra torcida do Sacha, né? Só forro. Olha, o que deu ruim mesmo foi lá pra galera do Zé Love aí. E os personagens... O problema do Zé Love também... E era a tropa. Não é? O pessoal que ele se envolveu ali no início, o grupo dele, era só cobra. Não teve aquela boa conexão. É difícil quando os amigos já não prestam, os aliados de jogo... Nossa. Nesse nível. É igual aquele negócio que mistura com os porcos, tarelo come. Sim. Acaba você também entrando nessa onda. E no final, toma todo mundo cachote. Sandra Rosa aqui falando. Olha, Sonsa nesse jogo medíocre. Sônia Manso falando, o Sacha aí escreveu um roteiro da passagem dos adversários pra fora da Fazenda. E agora é só rodar o filme e dirigir o filme e já tá rodando. É o diretor. O que que é isso? E olha, Sidão tava até elogiando, né? Que ele é um ótimo diretor. Isso. O Sacha. E eu tenho que concordar. Melhor que ator, ele dirigindo a Fazenda foi muito bom. E que eu queria, no futuro, as pessoas pensando também no reality, assim, com essa cabeça a longo prazo, por semana, em quem que você quer eliminar. Todo mundo deveria pensar assim. Já ter basicamente uma lista de ranço e uma lista de prioridades. Uma leitura. É, porque fica assim essa questão do... Ah, tem muito ranço, vamos perseguir, vamos tirar, vamos botar. Aí eles esquecem de olhar mais à frente. Eles querem fazer essa semana e não olham mais à frente. Não olha pra frente. Olha, a Cida Brandão falando. Fernando, homem confiante. Meu amor, é muita autoestima, tá? Ele deve sair, provavelmente, já ser apresentador de reality show de culinária, que ele é a The Next, a próxima Raquel Cheirozade. É o babadeiro, né? Exatamente. Olha, a Jussara tá falando, ó, vocês ficaram cegos com o Sacha, que não enxergam as combinações dos D4. Não, não tá cego, a gente viu. Não, mas a gente viu a combinação. Galera, a gente tá amando, a gente tá amando. Olha, inclusive tá no reality, tá combinado mesmo, né, galera? Já o lado ali do Sacha tá confiante que o Fernando, ele vai sair, tá? Aí a Luana chega a dizer o seguinte, agora vocês vão fazer tudo o que fizer pra mim e pro Yuri, porque a gente tá triste. Aí o Yuri fala, eu estou confiando no que Deus tem pra mim. E o Gui finaliza, o importante é confiar mesmo. Aí o Sacha, ele ainda diz, vai sair quem tá humilhando e quem tá oprimindo os outros, já dando a entender que seria o Fernando, então, o grande eliminado. É, não, mas a galera tá cega. Tá cega, eu acho, eu vou falar mesmo, eu acho que a galera está cega mesmo com esse jogo do Sacha. O Fernando, ele vai ser eliminado, sabe por quê? Por culpa do Sacha. Não é. Entenda por que esse povo faz tudo o que o Sacha quer. E me parece que tudo é culpa do Sacha, mas... É culpa dele mesmo. Os amigos mesmo ficam apontando, falando que é tudo culpa do Sacha, então, no final das contas, também, tudo é obra do grande Sacha. Que loucura! Olha, os amigos do G4 ainda vão perguntar pro Sacha o que ele falou com o Gilson na dispensa, né? Que rolou uma conversinha, né? Que rola uma desconfiança também. Aí o Sacha fala o seguinte, ele veio perguntar por que ele se esconde no jogo e eu falei isso. E eu expliquei pra ele, né? Todo apontamento, tu fala que é estratégia de jogo. Falei que ele tinha que falar de coisas mais específicas, porque por mais que eles estejam jogando por estratégia e ele concordou, né? Dizendo que o Gilson ainda confirmou que ele é planto escondido mesmo, né? Ah, não tô nas tretas e tudo mais. É porque realmente somou um voto. Tem como não confirmar? Ele falar que não é planto e não se esconde, já que ele se esconde? Ai, amigos, o papo nem foi nada demais, só fui dar um alô nele mesmo. O Fernando ainda manda um recado amoroso pro Brasil e ele fala, vamos dormir Brasil, que logo logo tem votação, já descansem pra eu ficar na fazenda porque ainda tenho que tocar muito terror na vida de alguns peões daqui que acham que vão me tirar. Beijinho no ombro pra quem, pra o recalque passar longe. Beijos, Valesca. Ela finaliza aqui, ele manda um beijo pra Valesca, menina. Tá jurando. Vai continuar o quê? Tormentando? Tocando terror na vida de alguns peões que acham que vão tirar ele. Tá achando um pouco. Então tudo que ele já falou, que ele já fez, foi de superébio. Eu amei que ele ainda mandou o Brasil descansar. Vamos dormir, Brasil. Vamos lá. Tá garantido, não precisa fazer mutirão, não precisa nada. Tá? Eu queria ser um conselho pra ele. Dormir, descansar em paz, porque ele vai voltar. Até os fãs dele, ele tá mandando tranquilizar. Foi se retirar, né? Tranquiliza todo mundo, né? Eu vou me dormir, vou me retirar, vou pra minha baia. É porque eu não sei se ele tem fãs, né? Se o Fernando tem fãs. Mas se tiver, eu já daria uma dica. Vai organizando aí já o mutirão, minha filha. Vai fazendo, porque o homem já tá vetado. Bota as cartelinhas do bingo. Deu ruim. Olha, Sueli Regina falando. Grande coisa esse Sasha. Vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia igualzinho o Babu. Igualzinho? Você acha? Aí chega no final, ele não vai ganhar. Quem vai ganhar? A Sidney. Eu também acho. Não tem nem quem competir, tá? O Albert vai ganhar. O Albert. Eu acho melhor ainda. O Fernando vai voltar, tacando o terror, vai pra final e vai ganhar. Eu vou dizer, se tem alguém que merece ali, tirando o Sasha, que é um grande jogador, isso a gente tem que admitir. Aí carisma, você joga. Tem gente que fala, ah, não tem carisma, não tem carisma. Não quer. Sai, não interessa. Tá jogando, tá? Quem, quem? O Sasha, tá jogando, tá fazendo. Tem alguém que merece também, seria, na minha opinião, a Luana. Porque a mulher jogou muito, né? Desde o comecinho já foi lá cuspir na cara do Jussão, mostrando que tava na praia. Que é planta mesmo. Pra negócio. Ela ficou ali, ó, um pouco confusa, não sabia pra onde ia, mas fez uma leitura boa, se uniu ao G4, conseguiu agora, né, tá com uma postura super educada, super elegante. Mais tranquila ali, né? Tá jogando com estratégia e também ela não se deixa levar. Ela não cai numa baixaria, ela não desce um nível quando ela não é alfinetada, né? Ela só rebate o que ela recebe. Então, assim, o Gui eu já não acho que mereça ganhar, nem fez grandes movimentos. O Yuri também, como campeão não, mas assim, quem sabe um segundo lugar. E o Juninho, cara, esqueceu do Juninho. Agora, essas notas tem que sair, Juninho tem que sair. O Jussão também tem que sair. A Flora, vai redivinando todo mundo. Vanessa. Só que tem esses ranços. A Vanessa ainda, eu gosto do jogo da Vanessa. Eu acho que ela não presta, isso é uma grande certeza, mas que ela rebolou. Ela fez uma movimentação pra continuar aqui e isso a gente não tem como negar, né? A moça conseguiu. Ela fez um jogo um pouquinho parecido com o da Luana no começo ali, que ela fica um pouco pra lá, um pouco pra cá. É, só que ela escolheu o lado errado. E tenta defender, né, defende com um incidente esse jogo de, ah, sou amiga de todo mundo e tal. Aí, no momento que ela decide, né, pelo lado dos relógios, que começa a dar um pouco ruim pra ela. Já desanda tudo, né? Exato. Olha, oi meninos, eu amo vocês e eu e meu esposo deitadinhos vendo vocês. E tudo. Eu racho de rir. Sou do Amazonas. Beijo pra Raimunda, Juliana, beijo pra você. E sempre ser o esposo. Exatamente. Não, é mesmo. Na cama fofocando. Adoro. Olha, a Luana, ela chega a fazer também um apelo pro Brasil e ela fala o seguinte. Ai, Brasil, olha, eu sei que eu erro, mas eu quero muito ficar aqui. Eu sei que eu erro, mas eu nunca quis humilhar as pessoas. Nunca quis destruir a vida delas, nem quero mentir a respeito delas ou diminuir alguém. Quem decide é vocês. E eu confio em vocês e no meu jogo finaliza ela. Por mais que vocês estejam cegos, não é mesmo, Brasil. Olha, agradecendo o incentivo a fofocada. Amar. Olha lá. Já que não tem Albert, vai ferlando. É outro que já está fazendo hora extra. Ressegue o Fora Fernando. Por último, tira a Flor. Flor merece, né, Amar? Melhor live da madruga. Eu amo demais. Amo que eu amo. Muito obrigado pelo incentivo. Meu amor. É o quê? É o terror das madrugadas. Eu digo assim, a Flor é uma pessoa também que eu acredito que merece. Ela também não presta muito. Ela é olho junto. É uma loucura, mas ó, que ela conseguiu fazer um espé de meia-bão, ela fez, né? É, é porque assim... Ela graduou, ela conseguiu ficar amiga do G4, ela conseguiu também com um grupão meio que se limpar um pouco e ter se combinado ainda com Albert. E falsa o tempo todo. Ah, essa flor é uma falsa, não sei o quê. Mas você vê que mesmo nesse jogo até se assemelha um pouco à falsidade da Márcia a Fua, sabe? Na fazenda, no jogo, não a personalidade, o carisma. Só tem o carisma. Não é nada em relação a isso. Estou falando sobre o jogo da falsidade ali. Você vê que é aquela falsidade que você olha e fala assim, ah, é uma falsidade que já existe no pessoal. Tudo para se dar bem. É tipo assim, ah, muito bem-mandada, 40 anos de SBT, sabe, né? O que tem que fazer? Ah, é ficar lá, boa. Sim. E eu não vou falar a minha opinião, vou ficar quieta. Então você vê que era um jogo um pouco semelhante, né? Em relação à estratégia, em relação à falsidade, né? Agora, falando da Luana, ela já está fazendo planos para caso seja fazendeira. Ela também, ela é boa de prova, né? Por isso que ela já está fazendo essa previsão. E ela fala, ó, que não vai deixar bom para Sidney e Gilson, não, tá? Está planejando colocar os dois na vaca e no touro. E no touro. Gente, a flor, ó, você está falando aí da flor, né? A flor azul, é só. Não vai ter paz. Flor no cavalo, tá? Flora nas mini cabras, Albert nas ovelhas, porquinhos, Sacha, Horta e Planta, Gui, Aves, o Yuri, tá? Câmera trato, Vanessa, o Juninho, Lixo, o Fernando. Aí vai depender, né, ou Vanessa, mas provavelmente a Vanessa, porque o Fernando deve ser eliminado. Não, e será que é tipo aquelas delegações que, ah, ganhou fazendeira, acordou de manhã, Fernando, Lixo, eles estavam falando essa semana, todo mundo que foi para o Lixo, saiu em seguida. Aí já pensou lá, ganha mais cedo, Fernando, Lixo. Aí o Fernando sai, vai ter que botar outra pessoa no lugar do Fernando. Não, se a Vanessa também for para o Lixo, a Vanessa pode ser a que vai sair na outra semana. Na outra. É, exatamente. É o, como é que fala? Superdição. Superdição, tá? Olha, Sueli Regina falando, Sasha faz correndo o trato dos animais e vai dormir. Ele faz o que tem que fazer, meu amor, e mexe o pé. Eu vi uma outra pessoa falando também que ele foi agressivo, tenta expulsar. Tente expulsar. Isso, você adora uma expulsão, né? Eu adoro. Para você, qualquer coisa é expulsão. Olha, o Sidney, ele ainda estava falando ali do G4 e ele falou, tá, que o G4 nunca assume o que faz de errado. Então o problema é esse. O Sidão falou o seguinte, ó. Sabe o que eu vejo? Nunca no discurso dele eles apontam isso. Santo não tem ninguém aqui dentro, mas eles não reconhecem nada. Aí o Albert fala assim, ó. Nem o que as pessoas fazem de bom. Aí o Sidney, nada. Pelo contrário, eles nunca fazem nada de errado. A gente não tem nada de bom. E o que a gente faz? Eles multiplicam e colocam em um eco. Eles invertem o discurso. Pega tudo que a pessoa faz. Estão usando essa estratégia há um bom tempo. Chega lá, bola tudo que falou pra você e bota você assinando. Então, mas tu não fez isso não, né, Sidney? Tu não dissimulou. Não, claro que não. Tu não inverteu as histórias. Isso tu não fez não. Falando dos outros, parece que ele tá falando dele mesmo. É, parece que ele tá olhando pro espelho que tá falando. Olha, a Claudinei falando que no lixo tinha que ser o Albert, fio dental. De fio dental ainda no lixo seria bom. Eu acho, tá? É, querida. Ó, Bibi mafeita, surtada. Luana odiava o Sasha. Voltou dele até. Exato, mas olha, a Luana, ela se mostrou muito inteligente. Ela pode não ser a mais confiável do G4. Mas, ela não tá cometendo erros como, por exemplo, o Gui vem cometendo, né? Essa questão. É, porque o Gui, ele é mais planta. Ela só é mais posicionada e acaba saindo melhor no jogo por causa disso. Ela aparece mais, né, digamos assim. Olha, a Sidão tem muita moral falando. Sandra Rosa é o grande, né, é especialista de reality show. É, não, aí é cobrar, não assumir uns erros. Ai, a gente quer pior. Pô, às vezes só relaxa e vê que é o mesmo, né? Tá? Olha, vai botando aí na enquete que tá rolando no chat. Quem você quer que volte o fazendeiro? Entendo. Daqui a pouco a gente encerra a enquete, mas vamos dar uma girada. Giro dos babás, dos famosos, tudo. Giro dos babás e aí a gente tem mais novidades. Falando já do Zaque e de sua multa, né? Isso, o rapaz desistiu. Muito cara a multa do Zaque e da Fernanda, né? Vai ter que pagar o babado, mas ele quer pagar. Então, não quer pagar, gada. Não tá querendo. Deixa o seu like. Eu acredito que sim. Pagou a multa? É isso aí. Mas pagou ou vai recorrer? A gente vai recorrer. E entraram no processo? Tá, eu tô entrando já. E aí vai ter que ir pra justiça. Vai recorrer, vai ter que pagar o advogado, enviado. Vai ter que recorrer se não quiser pagar. Não sei se tem como pagar, mas a multa é salgada realmente. A Fernanda tá tranquila, vai pagar numa boa. Olha, agradecendo aqui, olha, Ivone Rodrigues. Olha ela. Deu de presente e uma assinatura do canal. E olha, quem ganhou, sabe quem foi? Conceição. Que tudo, Ivone. Dando presente, a gente fica mais feliz. Parabéns, Conceição, que foi contemplada. Já bota o seu bojo aí pra fora tudo. Que tudo. Eu adoro. Olha, teve uma outra declaração também no Zack, que eu quero falar. E quando ele fala sobre a Fazenda, né? Ele ficou muito chateado com esse comportamento. Ele também acredita, assim como a Babi, que não passou muita coisa boa que ele fez, que o grupão fez. E que eles fizeram uma edição mais pra deixar tudo favorável pro jogo do Sasha e pro G4. E acha... É, não. Eles estão com essa questão de que, ai, não passou, não gravou. Só que foi ao ar, gente. As coisas todas foram ao ar. Não foram? Olha, esse trechinho é dele falando, né? Que a Record passou pano pro Sasha e revelou essa pressão que aconteceu ali na emissora, tá? Essa, no caso, é uma matéria, né? Só pra gente ilustrar esse babado. Mas não aceitou essa questão da multa, né? Pediu pra sair ali, mas não quer pagar a multa. Vai recorrer na multa. Achou que a Record passou pano para várias. E foi o pior, que a Fernanda eu ainda entendo, né? Muita cara de pau que ela tinha que ter, de continuar depois da acusação que ela faz de agressão que não aconteceu. Então, com muita vergonha, ela se retirou. Agora, ele ainda foi, né? Atrás, no balaio. Do nada, ah, tá saindo também. Ah, acho que eu vou sair também. Nossa, eu não precisava, né? Tem que pagar a multa, a Record. Nossa, foi... A Fernanda tava revoltada, foi empurrada, não foi. Vou embora. Esse rapaz foi... Ah, eu também vou. Eu também vou. Foi junto. Ah, ela já tá indo também, eu vou. Esse vídeo de parceiro. Nem personalidade no final ele teve. Não era nem pra ter aceitado o convite. Olha, o Eduardo tá aqui falando que o Sarsha é o melhor jogador que a Fazenda já teve. Paciência, estratégia, inteligência e leitura de jogo merece demais. Falando com ele, né? Alogou um flat na cabeça dos demais. Do povo todo, não é mesmo? O pessoal fica ali com vários triplex tentando fazer, resolver a conta, não consegue. Não, e é ele que tá encaixiletando tudo, né? Segundo o povo. Não, mas a gente vê também ele controlando o babado todo. Aí ele dá umas dicas, ó, ele fica juninho, não sei o que. Mas é o game dele aí, né? Olha, só deixar o like aí, o trechinho que o Zahack fala sobre a Record, né? Falando desse favoritismo do Sarsha. Se você acha que a Galisteu tá passando pano pro Sarsha. Se a Galisteu e a Record tá passando pano sim, se teve agressão sim. A opinião direta sobre Galisteu e a Record lá. A opinião direta é que tá passando sim um pano. Não que seja a Galisteu, mas a Galisteu tá lá e ela tá fazendo a parte do programa. Então, ambos ali estão sim passando, na minha opinião, um pano para o Sarsha, o grupinho dele. E o lance da agressão é relativo, né? Porque em umas edições anteriores, coisas bem menos foram agressão, a galera foi expulsa. E nessa... 15 edições, rapaz, você vê a Fazenda realmente? Não entendi, nem lé com o Cré que ele falou ali. Basicamente, sim, o Sarsha tem um favoritismo. Mas o esvaziamento de pauta, inclusive que a Fernanda veio trazendo, a Flora, o grupo como um todo, forçando uma agressão, não é novidade. A gente já teve isso também na outra edição da Fazenda. A César Black, a Lidiane Miranda, toda hora querendo fingir que rolou uma agressão, né? Era uma cena patética atrás da outra. E dessa vez, se repetiu, o Brasil já estava cansado, cascudo, dessas tentativas desesperadas de participantes. Ah, é complicado, né? Eu espero que não entre na moda. Tudo bem que quando eles vão para esse embaixo, de ficar de nariz com nariz, e bota a mão para trás. Ah, beleza. E a culpa é sempre da Record? Essa estratégia de você ir cavar a expulsão, ir cavar uma agressão, fica assim, ó, horrível. Fica horrível, fica feio, né? Seu próprio jogo, né? Aí vai dar uma entrevista, ao invés de tentar mudar o discurso, não. Eu acho. Você permanece. A gente tem também um trechinho da Babi, ela falando do Sarsha, né? A Babi! E que o cara foi péssimo e é, ainda assim, o mais amado do Brasil nesse momento. Forçou o mais amado. Mas aí a gente, inclusive, conversou falando, será que ela vai dar passo para trás, vai esquecer isso? Não, ela tá, ó, mantendo o Babi. Revoltada. Pô, disso aí tudo, acho que sim. O cara foi, é, de, vai, como é que fala, de péssimo, né, no começo, para o cara mais amado. Então, olha só, revirão. Isso aí... Qual foi a parte do péssimo no começo? Deu uma virada. Então, porque o Zé Love era o favorito, né, e o Sarsha, ele ficava muito para escanteio. Ele, claro, também teve uma liderança nata, mas ele não agradou logo de cara. Porém, como o pessoal foi vacilando, o Sarsha foi crescendo e aproveitando, né, que eles estavam derrapando e foi crescendo no jogo com a velocidade da luz. Mas a Babi, eu achei que ela se precipitou, ela foi ali babar ovo de Zé Love, logo no começo, depois também não teve como voltar atrás. Ela jurava que o Zé Love ia ganhar e ela ia ficar como a vice, né, já que o Zé Love saiu, que vai ser a campeã só eu. Pois é, agora, processinhos, ela já tá sabendo que vai tomar uns processos, né, que o Sarsha vai processar geral. Mas ela falou também que ela tem vários processos pra receber que se ela fizer, ela vai processar também. Ai, vamos ver. Vamos vendo, né, Babi? Cadê? Vai vendo, vai vendo. Bota aí mais um trechinho, não tem como não, ah, mais um pouquinho só. Esse aqui é o brilho pra lá. Porque assim, eu acredito, Lucas, que você entrar lá sendo você mesmo, tá? Sendo 100% você, moldado do jeito que você vive, do jeito que você é aqui fora. Certíssima. Doideira. Você tem que concordar, você entra sendo você e as pessoas acabam mostrando realmente ali, como comentou o caso do Fernando, né? Acaba florando. Exato, exatamente quem ele é. Às vezes demora mais, porém a máscara sempre cai, tá? Olha na Paula. Babi tá braba, mãe solteira, queria grana e agora vai ser do Sarsha, sem filho, sem nada, cacacachupa. Pois é, agora vai pensar duas vezes, né? Vamos aqui, velho. Antes de sair se precipitando, jogando de forma impulsiva em reality show, mas acho que depois desse reality show ficou traumatizada, né? Ah, não precisa chamar pra outro não, gente. Não precisa. Não precisa, porque não entregou nada. Deixa pra lá. Olha, temos mais babados aqui, falando de ex-participante da Fazenda, e temos que comentar sobre o caso de Lisiane Gutierrez, que foi presa, né, gente? Tipo presa. Presa no Marrocos, procurando Jade Lucas. Jade Lucas, Lucas. Não é? Uma menina foi presa no Marrocos, supostamente, por desacatar autoridades locais. Eita. Esse babado exclusivo aí do Léo Dias. Segundo ele, a moça tá presa cá! E por causa desse temperamento dela, nem um pouco explosivo, né? Acabou sendo mal educada, acabou desacatado dos policiais. E teve que se recolher, ou melhor, ser recolhida, não é mesmo? Ela teve uma passagem turbulenta na Fazenda 13, também na Grande Conquista, participou de vários programas também, em território internacional, e agora tá com esse probleminha pra resolver, tipo, presa mesmo. Essa tendência, lá no Marrocos. Lá no Marrocos. Essa mulher não se controla, né? Ela tá em tudo quanto é lugar no mundo que ela vai tretando. E ele mexe, né, um problema, assim, com o de polícia, né? Que coisa feia! Tomou um sal grosso. Olha, a mais fofocada que a gente tem no mundo dos famosos é, falando do ex-BBB, Michael, do BBB24, que agora anunciou que ele e a esposa estão grávidos. E papito! Tavam tentando há muitos anos, não conseguiam, estavam na fila de adoção, inclusive, e depois de 11 anos de casamento, Michael tá grávido. Ai, que tudo! Ele é uma entrevista ali a caras, não é mesmo? E a mamãe já está com 6 meses de gestação. Vai se chamar Pérola, a menininha. Ela chega a comentar, cara, que eles estavam, né? Estávamos na fila da adoção e tudo mais, e foi uma surpresa. De repente, grávida. Quando viu, já estava grávida do nada. E aí, será que vai sair da fila da adoção? É, segundo a moça, né, durante a pandemia, o desejo pela maternidade dele, pela paternidade, acabou crescendo. E aí, eles falam o seguinte, logo após o programa do BBB, né, eles começaram a procurar uma clínica para realizar fertilização in vitro. E pra nossa surpresa, né, no caso, as aspas dela, a Pérola veio naturalmente após a segunda consulta, quando ainda estávamos investigando as razões da demora. Então, estava tentando fazer uma fertilização e tal, parece que não estava conseguindo, mas naturalmente. Tem que ser quando tem que ser, né, Galo? É. Naturalmente foi. Será que vão continuar na fila da adoção? É isso que eu queria saber também. Aí vem uma criança pequena, né? Porque criar um já está difícil, né? Ainda mais com o tio da merenda. Aí, de repente, está grávida. Ainda vai adotar, tudo junto. Ele reclamou do pós, das oportunidades, o contrato ali que eles investiam. Chato, chato demais, chato demais. Ah, não. Tinha que reclamar mesmo. Tanto que agora acabou o contrato, está todo mundo livre. É, mas desejo sucesso. Ele também custou bastante no prato que comeu ali. É, sucesso e saúde aí para os papais, né? Não é? Olha, gente, falando do BBB que está chegando aí, já faltam menos de 50 dias para a sua estreia. A gente teve com traduções. Beatriz Reis e Tiago Oliveira seriam os apresentadores dos flashes do BBB 25 na programação da Globo. É, ela ainda, ó, em alta com seu pós de milhões. As Beatriz Dubrais, agora ali na apresentação. Trabalhando no BBB. E aí, ó, hoje vai ter a prova do líder. Ah, o Vivaça, não sei o que. Beijo, galera. Aí joga ela lá no Mercadão de Madureira. Eu acho que vai dar liga. Ela é boa. Ainda mais Link na rua. Ela é a cara do povo. E esse rapaz, ele é todo almofado. Ele gosta só de fazer umas picinhas caras, umas cozinhas caras. Ele lá não é de casa, ele gosta de fazer umas comidas gostosas. Ele vai lá no Mercadão de Madureira. Tem que jogar ele lá no Mercadão de Madureira. Não é? Mas a Bia, ela é sem bala. Não, do Gaiana. Ele também. Ele é muito bom. Ele é carismático. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Super talentoso. Vai dar bom, com certeza. Não, eu falei mais porque ele pega esse lado da cozinha e tal, né? Umas coisas mais pago. E não é de casa. Não é de casa. Geraldino falando, o tio da Merena nem lembrava mais desse participante. É. Misericórdia. É. Eu também, quando eu olhei, assim, não, mentira. O Michael, eu lembro. Ele marcou. Mas fica esquecido, né? Não tinha muita notícia sobre ele. Agora reapareceu. Olha, falando de participante do BBB, a gente também teve a notícia de Rafa Kalimann. Rafa, poxa. Que estaria conhecendo melhor o Natanzinho. Eita, cara. Que que é isso? Ela tem relação recentemente, né? Ela tá solteira. Eu ia falar isso, né? Aí. Ela tava com o Alan Souza. Ator também, ali da Globo. E agora parece que é o Natanzinho. O Natanzinho, cara. Que tá ali no coração dela. Olha, segundo, eu vou falar aqui o perfil, né? As informações é do perfil Condomínio da Fifi. Aí, replicado pela Fábio Oliveira no Insta. Falando que fontes próximas afirmam que eles estariam se conhecendo. Falou que, após o show, o Natanzinho foi numa festa na casa da Rafa Kalimann. E no dia seguinte, eles teriam viajado juntos de jatinho do artista para São Paulo. Onde eles encontraram a Serena. Mentira. Onde rolou o lançamento da nova música de Natanzinho com o MC Daniel. O Daniel, ó. É. Falou que a Rafuxa ainda levou o cantor para a célula que frequenta. E ele posou para fotos com as crianças da família dela. Olha, já conheceu a família e tudo. Por isso que não dá certo, viado. É, se a tia toa demais, tem que fazer ali no doce. Você tá, ó, conhecendo melhor. Já tá mostrando o parente e fala assim, essa mulher que quer casar. Já mostrou tudo. Terminou semana passada. Não tem como mais. Vocês chipam? É um chip. Eu acho que a moça tem que viver, entendeu? Tem que viver as férias. Não sei, não sei. Eu preciso ver junto para saber se realmente eu vou chipar ou não. Agora, falando de chip, a ex-partipante do BBB24, Deniziane, fez uma cirurgia, teve várias alucinações e dentro dessas alucinações, uma chamou mais atenção, Kao Raymond. Ai, Kao. Sonho com Kao Raymond. E fez mais cirurgia, né? Aí falou que chegava um médico, ela imaginava que era o Kao Raymond, que ela ficou assim toda emocionada. Sonho da vida é conhecer o Kao Raymond. E é assim, Gabi. Eu acho que ela pode deixar pra lá esse sonho. Para de ser louca, né? Tu não achou uma forçaçãozinha, não? Não, a menina tava grogue. É alucinação mesmo, né? Eu acho, eu tava ali groguíssima. Achando que o médico era o Kao Raymond. Tá ótimo, né? Maravilha. Uma boa recuperação da cirurgia, né? Olha, falando de casal, eu tenho que falar de Matheus Torres e Unaex. Eita! O casal que participou do Estrela da Casa e veio falar sobre a participação no BBB, que tá sendo muito cotada, né? Ai, que tudo, Kao. Eles já ganharam destaque ali na coluna da Fábio Oliveira e fizeram uma entrevistinha. O Matheus falou o seguinte sobre essa suposta participação da dupla, que tá aí se amando muito aqui fora, né? Só que agora no BBB 25, ele falou o seguinte. Não posso falar nada a respeito disso. Eu não posso falar nada. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e fico questionando o tempo das coisas. Vou ter que pedir paciência. Eu, infelizmente, não posso falar nada sobre... Tá, não pode, não pode, não pode. Não posso, não posso. Ele ainda completa falando o seguinte. Eu e a Una continuamos nos relacionando. Inclusive, eu estou aqui, não só pra prestigiar o evento, mas pra prestigiar uma apresentação que ela veio fazer. Ele declarou ali, né? Durante a parada LGBT que rolou aqui no Rio de Janeiro. Eu acompanho. Ela fez sua participação. Ela cantou. Exato. E olha, ele tava junto. Eu acompanho nas redes sociais. Eles estão ali vivendo um romance ainda e tem essa chance de entrar. Mas tem que bancar esse romance. Parece que tá precisando o Matheus, né? Tem que bancar o romance, tem que bancar a vida. Os fãs viralizaram porque estavam fazendo vaquinha pra arrecadar, pra pagar o aluguel dele. Não só o aluguel, entre outras várias coisas. Árvore de Natal também, porque parece que eles querem dar uma árvore de Natal que tá caro. Umas passagens também que o rapaz tá precisando viajar com a Una pra ver se esse relacionamento... Engata de vez. Engata, ele ficar ali como machista, né? Não tava muito bom, tá? Gente, aí tem lá o povo falando, ó. Tem a fotinha da árvore de Natal. Aí falou que a meta era 15 mil. Que eles estão se juntando pra 15 mil reais. No mínimo, eles falam ali até... Eu adorei, ó. Que é no mínimo, tá? Eu adorei esse daqui, que tem uma parte que fala assim, olha... Gente, obrigada. Não esqueçam, sigilo absoluto. Não comentem em grupo, por favor. Aí, porta. Aí vazou tudo. Pro print já, de tudo. Eles combinando tudo, cara. Agora vai pagar aluguel dele, gente. Bota no BBB, então. Mas, ó, ele no Estrela da Casa era meio planta, né? Tinha essa coisa do Alexandre, da viagem, que eles até brincavam ali. É, eu acho melhor ele não entrar. É, porque vai piorar, né? É. Já não tava bom. Ele, ó, ele ficando com essa menina, já até melhorou a imagem dele em relação a tópico... Pra mim, não. Abusivo, não. Não pra você, porque você não tá assistindo mais. Mas você vê que o burro rapaz tá fazendo o show... Como assim que você tá assistindo mais? Não tá acompanhando mais. Eu acompanho. Eu acompanho ele e ela. Sigo. Mas aí os fãs, né, tão aí acompanhando, o povo não tá comentando tanto sobre essa questão, do que se passou ali. Só que ele voltando pra um BBB, seria mais chance dele fazer mais... Com ela ainda. Exato. Do que aconteceu no Estrela da Casa. É, porque só se falou no relacionamento abusivo, né? Isso, durante o reality, né? Pois é. Olha, eu falei Cosme, Lucas fez o primeiro show na sexta. Inclusive, eu postei aí, galera aqui acompanhando o short e tal. Tem aí o trechinho do Lucas se preparando e entrando no palco aí, pela primeira vez. Dá uma olhada nas outras redes. Nesse contrato aí que ele ganhou o real de show. Instagram, Twitter... Meu amor, onde você for, tem babado saindo. E a gente comentou o Estrela da Casa aqui também, né? Olha, então acabando, né, os babados. O giro, o delícia. Finalizando o nosso giro também, deixando a fofocada. Check, meu amor. E vamos encerrar aqui a enquete pra quem votou pra o fazendeiro. Quem será que vai ganhar essa prova, hein? Quem votou, votou. Quem não votou? Não vota, mas... Juninho, quietinho, encerrada. Juninho, Luana ou Yuri. Ó, você que não deixou o like, bora deixar o seu like. Incentivar a fofocada na madruga. Dar o canal a crescer, ser recomendado para outras pessoas que querem fofocar também na madruga com a gente. Vamos que vamos! Olha, olha, resultado chegando aqui. E o Yuri, em primeiro lugar, favoritismo, hein? 52% dos votos. Juninho com 25, Luana com 21. A galera não tá querendo Luana fazendeira, nossa. É, mas bem próximo. Juninho 25, Luana com 21, né? Eu esperava que o povo não quisesse muito mesmo o Juninho. Pessoal querendo o Juninho fazendeira. Mas no caso do Yuri, foi o que eu falei, né? Seria interessante fazer esse embate com o Albert. É, e eu acho que é uma formação de roça mais bem elaborada. Você colocar tanto a Luana quanto o Fernando, já que eles têm esse problema, esse embate. Esse embate. É, e eu acho que é hora de mandar aquele beijão pra elas. E, ó, tá liberado. Beijo pra mãe, papagaio e periquito. Pra família toda, tá? Pra gente, pra vocês. Ah, manda beijo pra mim mesmo. Agora o like também tá liberado. Quem não clicou no like, já chega na live e entra no chat pra fofocar. Tá fechadinho. Tem que dar uma conferida. Se curtiu, meu amor, porque faz muita diferença. Agora, você que chegou aqui do nada, caiu de paraquedas. Se inscreve nesse canal maravilhoso. É sempre nesse bate horário. Essa mesma bate madrugueira. Esse bate local que a gente se encontra e faz dessa fofoca atricotada marmadrugueira. Chegou no meio do final, dá uma repubinada que a gente resumiu tudo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Ora, no giro dos babados, né? Eu falo, né? É o quê? Quem entrou tristinha, borocosinha, tá saindo como? Melhorada. Melhorada, amor. É verdade esse bilhão. É. Quem entra de boa. Já tá saindo de boa. Só aqui a gente só sai de alma lavada. E com a fofocada, check, meu amor. É o terror das madrugadas. Finalizando os trabalhos com chave de ouro. Vamos aos beijados. Muito obrigado pela sua audiência, por receber a gente na sua casa, pra fazer essa fofocada gostosa. Galera do Facebook. Seja ali, ó, na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho. O importante é que a gente estava junto, reunido e saindo, informado, atualizado e melhorado. Até quem tá assistindo no gravado também, né? Não é? Vem pros comentários, gente. Vem e se joga que a gente tem que criar essa relação. Não deixa passar oportunidade. Beijão pra Fati Silva aqui no Facebook. Meninos, Caigabes, é muita dor de cotovelo dos arregões. É muita, né? Da Fernanda e do Zaque, né? Sim. Um beijão pra Cláudia de Oliveira. Sônia Almeida, Sasha campeão. Eu amo a galera do Face, incentivando aqui. A audiência bombando no Face hoje. Bombando lá em cima. Que isso, ó. Você também das plataformas digitais. Spotify, Amazon, da Twitch. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui, ó. No chat é o Vivaço. Se despedindo da gente também. Agradecendo nossas moderadoras. Marilão Jordão. E Solirico. Mantendo a harmonia e alegria. É muito amor envolvido. A galera que incentivou a fofocada no superchat. Aí, ó. Ivone Rodrigues. Que deu de presente a assinatura. Agora temos o Amar, Anderson Souza, Maria Monteiro. Nossa família, né, gente? Muito obrigado por tudo. Sem vocês não existiria Livezona. Nossa família também do BD Club. Muito obrigado por tudo. E aqui, ó. Últimos beijões. Vamos lá, galera. Terezinha, Valdiane, Sanandrade, Rosemary. Beijo pra Suliane. Língue Barbosa. Anderson Souza, Edna Carlos, Cecília Rodrigues. Eric Calado, pô, Eric. Ficou caladinho hoje, né? Ficou caladinho. Aqui, ó. Maria Roxeliana, Sônia Manso, Mery Barbosa, Cecília Rodrigues, Igor Rualdi, Geraldina e você que também ficou na moitinha, tá? Na próxima, tu se joga, tu sai dessa moita. Mas agora a gente se despede, né? Deixando aquele beijo no coração de todas as Berenices. Nos readezinhos. Nos readezinhos. Nos readezinhos. Nos readezinhos. Nos readezinhos. Nos readezinhos. E até a próxima Livezona. Beijo, bicha. Até amanhã. Tchau. Tchau. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na Livezona. Organizada. Vem se divertir, compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Descontraída e divertida sem censura. Com Caigabes você sempre tem aventura. Interatividade é tudo que há. No canal Acorda, Berenice, vem pra cá. Curte a vibe, sente a energia. Todo mundo junto nessa sintonia. Aqui é espaço pra risada e emoção. Acorda, Berenice, vem na nossa canção. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na Livezona. Organizada. Vem se divertir, compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Então se liga. Não pode vacilar. Acorda, Berenice. Vem pra Livezona. Brilhar. Aqui é seu lugar. A festa não tem fim. Com Caigabes você tá sempre assim. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na Livezona organizada. Vem se divertir, compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na Livezona organizada. Vem se divertir, compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Descontraída e divertida sem censurar. Com Caigabes você sempre tem aventura. Interatividade é tudo que há. No canal Acorda, Berenice. Vem pra cá. Curte a voz e sente a energia. Todo mundo junto nessa sintonia. Aqui é espaço pra risada e emoção. Acorda, Berenice. Vem na nossa canção. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na Livezona organizada. Vem se divertir, compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Então se liga. Não pode facilar. Acorda, Berenice. Vem pra Livezona brilhar. Aqui é seu lugar. A festa não tem fim. Com Caigabes você tá sempre assim. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na Livezona organizada. Vem se divertir. Compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Todo dia ao vivo. Não pode faltar. A cada Berenice. Vem pra Livezona brilhar. Aqui é seu lugar. A festa não tem fim. Com Caigabes você tá sempre assim.